Com o sucesso da edição passada, a Volta ao Nordeste retorna para a segunda edição. Este ano conta com a participação de mais municípios e 4 dias de volta. De 25 a 28 de Abril, os amadores do ciclismo reúnem-se para uma prova que passará pelos melhores sítios da região. Para proporcionar mais tempo de repouso e também conseguirmos com que mais conselhos sejam incluídos. E também é uma maneira das pessoas que vêm passarem mais tempo também no distrito. O maior prémio até serão as pessoas que vão participar, principalmente aqueles que vêm de fora, que vão encontrar várias paisagens, vários sítios que o distrito tem para oferecer. Conseguimos estar num sítio onde tem montanha e logo a seguir uma parte mais com um plano alto. Portanto, é isto que se calhar é o maior prémio para as pessoas. O número de inscritos superou as expectativas. Ao todo são 25 equipas, sendo 13 fora da região, contando com o Mansuriana. Este ano, César Quitério é embaixador da Volta. Ele que participou na primeira edição, espera uma prova mais exigente, pois envolve mais caminhos e mais dias. Penso que para aquilo que nos tem sido dito pelo Pedro da Crono, que a prova vai ser mais competitiva. Há mais inscrições, há um nível mais elevado. Penso que vai ser uma prova ainda mais competitiva nesse sentido. Penso que são elas todas complicadas. A prova de Mirando do Douro não será tão complicada, mas acaba por ter um final complicado, que se fará alguma seleção. A segunda etapa, o ponto de prova é regular, não terá grandes diferenças. A segunda etapa da Alfândega da Fé, chegada à Alfândega da Fé, por toda ela, tem um acumulado que trará dificuldade em toda a extensão. A última etapa de consagração, não será muito consagração, porque de Vinhares para Bragança também tem sua dificuldade. Este tipo de provas são importantes para a região, dinamizando o território e dando-a conhecer aos que passam por cá nestes dias. O município de Bragança teve ainda a apoiar e a promover esta modalidade com inúmeras atividades relacionadas ao ciclismo. Como sabemos, são organizadas várias iniciativas no âmbito desta modalidade, mais ou menos informais. Neste caso particular, com esta Volta ao Nordeste, tendo em conta que o que é a segunda edição e ela própria já tem muito mais adesões do que o ano passado, significa que as pessoas do nosso território também se reveem um pouco nesta modalidade e neste tipo de organizações. A Volta ao Nordeste não deixa de ser uma prova relevante, começa efetivamente a ganhar alguma expressão. E isso também se deve um bocadinho àquilo que é o envolvimento de todos, no sentido de se conseguir fazer algo positivo para o território. O envolvimento dos municípios, o envolvimento das associações, dos clubes. No total, vão ser realizadas quatro etapas em seis conselhos. O Contrarreloge realiza-se em Mugadouro. A primeira etapa começa em Mugadouro Miranda de Douro. A terceira passa por Vimioso Alfanga da Fé, terminando de Binandela a Bragança. Ao todo, serão feitos 301 quilómetros em quatro dias. Uma prova com grandes desafios pelo caminho, que promete ter as melhores paisagens.